Tá bom demais passear e Aparecida do Norte, todos os dias, todos os dias pode vir aqui e passear na casa da mãe, olha já acabou a festa do dia das mães, olha tem bastante gente andando Aparecida ainda, bastante visitante, caminhando aqui, passarela, andando shopping, andando pontinho, tem muita gente aqui ainda, olha pra você ver como ele tá aqui, beleza? Lá no fundo da Rádio Aparecida, TV Aparecida e estou mostrando pra vocês como que tá, é bastante veículo aqui parado aqui no pátio, nesse pátio que tem bastante carro, lá em cima tem muito mais, lá no pátio da Basílica, lá no pátio lá do shopping. E também quero lembrar vocês também, é que tem um seguidor nosso que comentou perguntando assim, qual são os dias das feiras livres, a feira livre é no sábado e no domingo, certo? E começa a montar as bancas na sexta-feira, na sexta-feira eles começam a colocar as bancas e arrumar e no sábado e domingo tá arrumadinho e já começa a receber vocês com tudo, amizade, beleza? E dizer pra vocês, gente, ó, a feira livre fica de frente com a casa da mãe, é, de frente com a casa da mãe, a mãe sempre aqui abençoando, vocês tudo, andando por aí, passeando aqui na feira livre, andando no bondinho, é, andando no shopping aberto, pra cidade, isto é bom demais da conta, é ver vocês aqui, sempre com a gente aqui, beleza? Beleza? Aqueles que não podem vir aqui em Aparecida, e só podem, não podem vir mais, acessem nossos vídeos aí, ó, que eu mando vídeo, beleza? Se você não pode vir, eu mando vídeo, aí você mata saudade da casa da mãe, tá bom? E, e vou dizer pra vocês, sempre estou contando história Aparecida, fica com a gente aí, é, fica a gente, não abandone a gente, comente aí, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, com a bênção da mãe, Tchau, gente!